Muito boa tarde. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer foi que gostou-me de um gosto especial para a arquitetura. Bem, em relação ao gosto pela arquitetura foi algo já um pouco tardio, no sentido em que não conhecia nenhum arquiteto, havia muito poucos arquitetos, portanto eu formei-me em 84, na altura eu presumo que deveria haver mil mil e tal, hoje em dia devem ser formados perto de 20 mil, portanto nem todas as famílias, eu não conhecia nenhum arquiteto, portanto eu não tinha uma relação de proximidade com a profissão, com muitos de voz, portanto este fenómeno de um grande número de arquitetos e de uma proliferação da arquitetura é relativamente recente. Portanto eu tinha jeito para desenho, portanto gostava muito de desenhar, tinha ganho alguns concursos de areia desde miúdo, portanto havia uma facilidade do ponto de vista do desenho e da forma e da escultura e portanto das manualidades, mas passava completamente ao lado. Presumo que tenha sido uma avó ou um amigo que era professor de ginástica, fiz muitos anos de ginástica no ginásio do clube português e que ele sabia, este meu prazer pelo desenho e pelas manualidades, que pôs essa hipótese e levou-me, ele estava na tropa na altura, devia ter uns 14 anos ou 15 anos, ele era mais velho do que eu, teria 24, 9 anos mais velho do que eu e levou-me, salvo eu, a Évora, porque ele estava a fazer a recruta e eu tinha um colega arquiteto que me explicou a profissão e portanto, de alguma forma, deu as primeiras luzes da arquitetura. Portanto, começou, a partir daí, a ser uma hipótese, a ser arquiteto. Depois, portanto, aconteceu, acabei por entrar em arquitetura, o curso corre bem, sou bom aluno, mas não propriamente, vamos lá ver, começo a trabalhar ao mesmo tempo que estou a estudar arquitetura, mas não tinha um, vamos lá ver, não tinha ainda uma grande paixão pela profissão. Alguma vez se arrependeu? Não, não, não. Portanto, agora, vamos lá ver, voltando um bocadinho atrás, eu só começo a gostar da arquitetura, e isso é que é até empiada, eu acabo o curso e vou estagiar para fora. Portanto, primeiro faço um estágio na Polónia, depois faço um estágio na Suíça, e é a partir já do curso terminado e do estágio já profissional, ou um primeiro estágio fora, que eu começo, então aí sim é que eu percebo a minha profissão, portanto, tenho a sorte de colaborar com um arquiteto suíço, que basicamente se chamava-se Jean-Gerrar Giorla, e que tinha sido um dos primeiros colaboradores do arquiteto Cisa Vieira, não é? E, portanto, começo a gostar da arquitetura, e particular a portuguesa, não é? E que era muito próxima, porque ele, vamos lá ver, já na altura era considerado um dos melhores arquitetos vivos da atualidade, isto em 84, não é? E a partir daí foi quase uma descoberta da arquitetura a partir do exterior, da arquitetura portuguesa a partir do exterior, e perceber que tão bela e de tão grande qualidade era essa arquitetura, no caso do arquiteto Cisa, que é um arquiteto excepcional, e que, vamos lá ver, hoje em dia é reconhecido, mas muitas vezes também rapidamente esquecido, não é? Porque isto é um pouco mal da nossa sociedade, não é? Portanto, e é um arquiteto seguramente um dos, ou o melhor arquiteto vivo da atualidade, ou entre os dois ou três melhores vivos da atualidade, não é? Não sou eu que digo, quase generalizadamente muitos dos arquitetos o consideram, não é? E é fantástico. E, portanto, não descansei enquanto não fui colaborar com ele, ou não tive a oportunidade de colaborar com ele, e, portanto, e depois, basicamente, é um mestre verdadeiro, não é? E, portanto, e daí a minha grande paixão pela profissão, que estava um bocadinho adormecida, não é? E que, ao trabalhar com pessoas de grande valia e de grande qualidade, portanto, despertou em mim, não é? Vamos lá ver, aumentou essa paixão, não é? Portanto, e foi um privilégio, não é? E, portanto, trabalhei com o arquiteto Cisa, depois trabalhei com o arquiteto Birne, não é? Com uma ateliê associada, e, portanto, isto é quase como um passar de testemunho, não é? É algo de tal maneira forte e de tal maneira apaixonante, que, a partir de um determinado momento, quase que não nos conseguimos livrar disso, não é? É uma profissão muito bonita, não é? E que, é isso. E, partindo um bocadinho daquilo que disse, podemos considerar, por exemplo, o arquiteto Alvarez e de Ver, uma das suas influências? Com certeza, não é? Com certeza, não é? Portanto, é... E é uma grande lição, para mim, e acho que para todos nós, muitas vezes, nós temos a excelência ao nosso lado e não damos conta, não valorizamos o bom que temos ao nosso lado, não é? Temos sempre, pensamos sempre lá fora, e muitas vezes temos pessoas excepcionais que são os nossos parceiros, ou o nosso amigo, ou o vizinho, ou, não é? E, neste caso, era o arquiteto, vamos a ver, que era... E, quando comecei a colaborar com ele, fiquei fascinado, não é? Fascinado pela sua capacidade de trabalho, pela sua genialidade, pelo seu caráter, pela sua ética, pela sua humanidade, tudo, não é? Portanto, um verdadeiro mestre, não é? E, portanto, e, portanto, para toda a minha geração, e não só, para os arquitetos portugueses, obviamente, que é uma grande referência, não é? E somos privilegiados neste sentido. E, depois, perceber que ele próprio também não foi o... Antes dele, houve o arquiteto Fernando Távora, não é? Que, para ele, também foi um grande mestre, não é? E, portanto, e perceber que é sempre um passar de testemunhos, não é? Não... Não... Vamos a ver, estas paixões não surgem assim, não é? Portanto, surgem por... Vamos a ver, por... Vamos a ver, por contacto com pessoas que nos fazem olhar, não é? Fazem saber olhar, não é? E que olha para isto, olha para aquilo, já viste isto? Portanto, e vamos desenvolvendo, não é? E é um pouco isso... A partir daí, não tenho parado de trabalhar, não é? E é com grande prazer que o faço, não é? Claro. E, para um bocadinho do seu ateliê, foi um projeto que surgiu na altura? Ou já era uma ideia base? Não, portanto, ao nível que eu trabalhei na Suíça, basicamente percebi que a única hipótese que a esse nível era ser no nosso país, não é? Portanto, é muito difícil para um arquiteto português, na Suíça ou em qualquer outro país, ter o grau de liberdade ou a possibilidade de fazer a arquitetura que nós temos aqui no nosso país, não é? E, portanto, é isso que eu acho... É um país que, apesar de tudo, ainda tem muitas oportunidades, ou tinha, não é? Neste momento, eventualmente, para os meus colegas mais novos, a situação é muito mais difícil, porque são muito pais. Mas eu penso que há sempre uma esperança se trabalharmos bem, muito, e se gostarmos daquilo que fizermos, não é? Portanto, acho que, naturalmente, os resultados vão acontecendo, não é? E, portanto, é uma questão de dar-nos ao respeito, ou de que as pessoas... E isso é muito lento, eu pensava, confesso que pensava que era muito mais rápido, não é? Eu penso que o grau de exigência da nossa sociedade, do ponto de vista arquitetónico e do ponto de vista da qualidade do urbanismo das nossas cidades, dos ambientes das casas, é relativamente reduzido, não é? Lentamente vai se desenvolvendo, acho que a Expo teve um papel muito importante, o Porto de 2001 também teve um papel muito importante, na educação das pessoas, não é? Portanto, não é? E vocês aqui no Liceu Camões, como eu também fui aluno, acho que são privilegiados, porque Ventura Terra era seguramente o melhor ou dos melhores arquitetos portugueses da época, não é? Ou o melhor da época, não é? E, portanto, a prova disso é este Liceu com 100 anos, não é? E, portanto, o amor que nós temos todos por este espaço, não é? E principalmente a relação com os pátios, com as árvores, aqueles claustros, a maneira como o espaço está muito bem organizado, é muito racional, muito facilmente legível, não é? Não nos perdemos, não há labirintos, etc. Portanto, muito bem proporcionado, não é? Portanto, é um espaço lindíssimo, não é? Se tivesse em conta a aposta de interação com os demais cidadãos, e não só com os alunos, muito a vez, também nos passam. O programa do Parque Escolar, quanto a mim, é muito bem elaborado, não é? Estava muito bem elaborado e apontava já nesse sentido. E que, de alguma maneira, chamou-me a atenção para as hipóteses que hoje em dia a escola, então esta, no centro da cidade, e o papel que ela poderia ter na regeneração urbana, não é? E, portanto, que papel dinamizador ela pode ter na sua envolvente, não é? E vice-versa, não é? A cidade também, qual é o papel que pode ter na própria escola, não é? E, portanto, este era o programa do Parque Escolar, não é? E quase os princípios, não é? E, portanto, me parecia muito bem elaborado e gostei muito de ler, identifiquei-me imediatamente e, depois, ao presenciar o contato com a vossa escola, convosco, com a vossa direcção, com os vossos professores, portanto, a comunidade escolar, percebi que isso já seca que isso passava, não é? Portanto, era uma realidade viva. Imediatamente houve o centenário, portanto, houve uma série de atividades que vocês organizavam, a vossa escola organizadora, e, portanto, algo que estava expresso no programa do Parque Escolar e que, eventualmente, noutras escolas não tinha corrido tão bem, não é? Portanto, na vossa escola isso já era prática, não é? Portanto, a escola realizava concertos, realizava cerimónias, conferências, tudo, portanto, todo o potencial de abertura da escola à comunidade estava cá, já existe, não é? Portanto, tornou-se quase óbvio no projeto que importava salvaguardar esses princípios ou ir à procura dessa capacidade da escola dialogar com a sua envolvente, não é? E, portanto, abrir a escola também à cidade e que estes muros, não é? Que estas barreiras muitas vezes são barreiras das pessoas, não é? Nós, portugueses, temos a ideia do nosso quintal, não é? E delimitamos tudo da nossa propriedade. Isto é meu, não é? E se virmos, os americanos, a relação, por exemplo, com o jardim ou com a propriedade é completamente diferente, não é? Ou outras realidades, os países nórdicos, portanto, esta ideia do limite da nossa propriedade é muito português, não é? E, portanto, este quase horror ao vazio, não é? Quase que... O português tem sempre, não é? Ter uns vasos mais isto e mais isto, quase um horror obsessivo ao vazio, não é? Sempre obstáculos e delimitar o que é meu, o meu, não é? E, portanto, quase que aqui vi encontrar uma mente que era exatamente o contrário. Ou seja, já praticavam uma grande abertura, não é? E praticam, não é? Portanto, o exemplo é estas posições que estão sempre a acontecer, etc. Não é? Portanto, é uma escola muito dinâmica nesse sentido. Portanto, foi-me relativamente fácil e mais conhecia muito bem o Liceu, o próprio projeto do Aventura Terra, a relação com os pátios, não é? É isso, não é? Portanto, é um tridente e toda a escola se abraça dois pátios, não é? Quase que... Portanto, é de alguma forma que quase foi dar prolongamento, se nós virmos o projeto, foi dar um bocadinho de prolongamento ao projeto Aventura Terra, não é? Não! Vamos lá ver, há sempre uma atitude, muitas vezes, patrimonialista, lá estamos, quando estamos a falar, às vezes, de ideias pré-concebidas, não é? Patrimonial não toca, não mexe, não faz, não altera. Como se, muitas vezes, isso fosse defender o património, não, não é? Isso, muitas vezes, condena o património, não é? Porque o património só se mantém se nós soubermos dar-lhe uso, não é? Porque, senão, torna-se insustentável, não é? Transforma-se em ruínas, rapidamente, não é? Portanto, termos esta capacidade de transformar, mas com respeito, não é? E é isso que procurei fazer aqui, não é? Foi salvaguardar ou respeitar a pré-existência da Aventura Terra, que, como vos disse, é excepcional. Era, talvez, o melhor liceu do país, da época, não é? Extremamente vanguardista na sua formalização, com os espátios, a altura das janelas, a iluminação natural que existe neste liceu, não é? E, ao mesmo tempo, respeitando, mas não ter medo de dar continuidade. E, portanto, foi dar continuidade, tocou-se, não é? Deu-se, portanto, deu-se prolongamento, tocou-se, não é? Não se ocupou os vazios, não é? Para mim seria um erro, não é? Imaginem que era ocupar a frente da rua, ou a frente da outra rua, não é? Portanto, o liceu precisava daquele espaço todo vazio à volta, não é? Porque tem toda esta área de representação, não é? Com as duas aulas, com as duas entradas secundárias dos alunos, vão ficar abertas, não é? Vocês podem entrar, então, agora, por todo o lado, não é? Podem entrar pelo centro, pelas duas aulas, e, portanto, podem dar a volta toda pelo jardim, pela outra volta, não é? Também retirou-se os automóveis, não é? Mas não se retirou todos, não é? Portanto, também foi importante manter alguns automóveis. Há pessoas, se calhar, de maior ou mais idade, há pessoas com capacidades motoras, etc. Num sistema de volumã, pode, não, não há-las, se calhar, todos os dias. Portanto, pode haver, não é? Portanto, é uma questão de quase organização ou gestão. Agora, ter os 60 automóveis que nós temos hoje em dia, parece-me que, como o espaço é manifestamente pouco, não é? Acho que entre os carros e o jardim, ou o espaço, se calhar, o jardim prevalece, não é? E é um bocadinho deste equilíbrio que nós, eu como arquiteto, procuro, não é? É tentar encontrar estes equilíbrios, não é? E, para mim, é fascinante isso. E agora, em relação ao futuro museu, o que é que é previsto, em termos de espaço museológico, como prevê-se o professor à comunidade, enquanto coleção visitável? Portanto, vai haver um espaço permanente, que foi desenhado lá embaixo na cave, mas desenhado de forma a ser muito flexível. E, portanto, e que, ao mesmo tempo, seja possível, de uma forma económica, ser alterável praticamente todos os anos, ou todos os anos, não é? Convinha que todos os anos o museu fosse vivo, não é? Com base, vamos a ver, no património que já tem, e no vosso museu pudesse contar novas histórias, não é? E, portanto, eventualmente, com duas ou três peças de muito valor que vocês têm, não é? E, depois, desenvolver temas a partir dessas peças, não é? Portanto, o museu será sempre o conteúdo que nós conseguimos dar, não é? Portanto, de alguma maneira, para ser um museu vivo, e não um estático, não é? Permanente, que fica, que vamos lá uma vez, que, no princípio da nossa presença aqui, quando vocês entram num museu, e depois nunca mais lá vão, não é? Portanto, haja a capacidade vossa, e com os vossos expressores, não é? De conseguir que seja o tal museu vivo. E, portanto, isso foi o que se tentou na concepção do espaço, não é? Basicamente, vai ser uma espécie de vitrine ou de montra, que é possível ser alterada constantemente, não é? Através de sobreposição de películas, não é? Há dois terços das películas que são permanentes, que, basicamente, imaginemos que é uma montra de uma loja, que há dois terços que são permanentes, que têm as tais peças permanentes, aquelas que são identitárias, identitárias do próprio museu, e as outras possam ser discursos. O tal um terço que falta possa ser um discurso que todos os anos possa variar. Agora, um museu, esta é a peça que vocês já têm e que se irá dinamizar e que se procure ser viva. Agora, depois há toda a sala polivalente que é de todo o interesse que também seja um prolongamento desse museu vivo, não é? Para atividades como esta, de exposição, não é? Que, muitas vezes, também, para conferências, para espaços multidisciplinares, se calhar por áreas, não é? Onde se reunirem os alunos todos, etc., não é? Portanto, que seja complementar ao próprio ginásio, nesse aspecto, etc., não é? Portanto, há outro tipo de atividades culturais que, em prolongamento do museu, que se possa refazer, não é? Qual é que é o seu ponto de vista acerca do planeamento da cidade, hoje em dia? Eu penso que, eu já vos tinha contado há um bocado, de alguma maneira, acho que está bem entregue, porque, portanto, acho que temos um arquiteto muito competente como vice-presidente da Câmara, não é? E, portanto, muito sensível às questões urbanas, a um arquiteto que, de obra feita, não é? Que arquiteto também desenhou uma série de edifícios, a equipa, não é? Portanto, é um bom arquiteto, não é? E, ao mesmo tempo, é um arquiteto que tem uma visão do planeamento urbano como nenhum de nós, não é? Porque a sua prática nessa área, e, portanto, a essa escala, eu penso que o exemplo da ESPO, assim, o comprova, é de grande qualidade, não é? E, portanto, tem uma visão multidisciplinar da prática, da arquitetura, e é um grande coordenador de equipas, não é? E admiro-o muito nesse sentido, não é? E, portanto, vai introduzir na gestão da própria cidade, obviamente, mérito também do presidente da Câmara, não é? Mas penso que o contributo dele vai ser muito importante para a cidade. Está quase a ser aprovado o novo PDE, não é? O que eu penso, como vos disse, que é um instrumento que nunca deve ser... que deve estar cedo para ser atualizado e deve estar sempre a refletir sobre a cidade, não é? Porque é um organismo vivo, precisa de ser cuidado, de ser planeado, e é isso que eu penso que ele percebeu, não é? Levou tempo a ser implementado, mas os instrumentos, antes de fazer obras-abuso, ter uma visão do conjunto, penso que vai ser muito positivo para a própria cidade, não é? E é mérito dele, não é? Portanto, mais nenhum... Nós outros, um bocadinho, nós arquitetos, teríamos muito mais... Mais uma vez, o teu colega há bocado falava muito no edifício, não é? E muitas cidades têm esta particularidade de encomendar um arquiteto-estrela a um ícone, não é? No caso de Bilbao, do Frank Gehry, não é? E quase como se isto resultasse, esta fórmula resultasse nas cidades, não é? Uma cidade de Lisboa não é propriamente Bilbao, é uma cidade com uma história, com uma riqueza formal, uma série de séculos de história, com vários tipos de morfologia, etc. Portanto, não é um edifício emblemático que possa mudar o seu destino, não é? Portanto, é muito mais, quanto a mim, a sua correta gestão, o seu planeamento e uma harmonia no seu crescimento, não é? O que é que importa? É salvaguardar e formalizar, não é? E, portanto, eu acho que está bem encaminhado. Portanto, como arquiteto, fico muito contente, não é? E há algum projeto hoje em dia e que o fechinho, particularmente, agora é na cidade. Já estás já em execução, ainda não? Não, mais uma vez, lá está. Nunca radico num tema, não é? Portanto, nunca sou capaz de dizer, quando me perguntaram à época, qual é o projeto que está a fazer, que mais gosta, não é? Portanto, acabo por achar que todos os projetos são importantes. E, portanto, desde o menor, até os jardins que nós falámos, o jardim à frente do vosso liceu, que foi arranjado, e parece muito bem, não é? Uma melhoria considerável, não é? Algo muito pequeno, mas que pode transformar mais o coreto, não é? Posso, talvez, não gostar propriamente esta ideia um bocadinho do coreto com a forma tradicional, porque tenho algumas dúvidas, não é? Nessa questão formal, mas é um tico de arquiteto contemporâneo que não gosta particularmente de um revivalismo do ponto de vista formal naqueles moldes, não é? Portanto, podia-se desenhar um coreto muito interessante contemporâneo e que tivesse a mesma função. Mas isso são pequenos tiques de... Vamos a ver... Agora, o resto parece-me bastante bem, não é? Portanto, o jardim já lá estava, respeitaram o desenho. O coreto não estava lá, não é? Portanto, ao refazer um coreto, penso que devia ter um desenho atual contemporâneo. Mas, igualmente, sensível, como os antigos o eram, na sua forma, na sua escala, uns melhores, outros piores. Portanto, este revivalismo do ponto de vista formal, não me interessa por aí além, mas nitidamente melhorando, manifesto que, do ponto de vista da cidade, destes pequenos apontamentos dos jardins, tem sido um sucesso, não é? Portanto, isto, assim, obra visível, não é? Dar continuidade ao túnel do que penso que é fundamental também, não é? Portanto, a redução do automóvel no centro também acho que é fundamental, não é? E, portanto, talvez a parte que me fascine mais, e, portanto, talvez seja, até porque sou responsável de um projeto de acesso ao castelo de uns elevadores, é a revitalização da baixa, não é? E, portanto, de alguma maneira, o plano pormenor para a baixa, o trabalho magnífico Cisa Vieira, o arquiteto Cisa Vieira, já tinha desenvolvido, quando, do incêndio e pós-incêndio, não é? E é um projeto espetacular, não é? E, mais uma vez, se vocês pensarem bem, do ponto de vista da estratégia urbana, não é? Como é que ele utilizou a escada rolante do metro como passagem de nível, não é? Portanto, como passagem entre a zona baixa e a zona alta do Chiado, não é? Mesmo sem andar de metro, utilizando a escada do metro, é algo que é muito... Vamos já ver... O acesso é muito fácil, não é? Portanto, é pena, por exemplo, as escadas rolantes estarem sempre avariadas, não é? E, portanto, não se concebe, não é? Como é que... E, mais uma vez, lá está a quinta do metro e a quinta da câmara que não se entendem, não é? Porque, mas, do ponto de vista da cidade, não se concebe que uma escada rolante daquelas, um equipamento daquelas, esteja um mês ou dois meses encerrado, não é? Seja a competência do metro ou da câmara, não me interessa, não é? Do ponto de vista da cidade, não se pode estar à espera que a escada rolante esteja fechada, não é? Pronto, e são estes problemas que quem conhece bem o nosso país é um bocadinho... Ah, não, isso é o metro, isso é a câmara, isso é a responsabilidade, não é? Não pode ser. Nós, cidadãos, não devíamos permitir isso, não é? Portanto, essa escada rolante é um mecanismo fundamental na cidade, não é? Da transição, da cota alta, da cota baixa, da ligação ao metro, e acho excepcional essa capacidade de desenho do arquiteto Siza, não é? Ao contrário, por exemplo, de outros metros, em que eu não percebo porque é que se anda muito por baixo de terra, não é? Percebe? Portanto, quase de nível, não é? Quando o que se devia favorecer era a presença da pessoa na rua, não é? Temos um bom clima, não é? Devíamos desenvolver as lojas de passeio, de comércio, não é? Portanto, não faz sentido as pessoas andarem para baixo de terra para encurtar a distância... Não encurta a distância, é igual, não é? Só que para não passar os automóveis, não é? Mas a prioridade, quanto a mim, devia ser o peão, não o automóvel, não é? São pequenas coisas, dou um exemplo, por exemplo, ali na Praça do Saldanha, não é? Se vocês pensarem, se vierem do Saldanha Residence para o outro centro comercial, vocês têm que ir ao centro da praça para voltar depois para trás, não é? É de loucos, não é? É concebível, sim. Portanto, é concebível quando a passagem de peões devia dar continuidade à arqueria, não é? Portanto, e Lisboa está cheia dessas situações, não é? O peão foi sempre, nos últimos 20 anos ou 30 anos, subalternizado em relação ao automóvel. Pensa-se sempre em função do automóvel. O peão, nem que vá aos quatro cantos do milhar, ele tem que o fazer, não é? Mas é um erro, não é? Então, no centro da cidade, não é? Ou, por exemplo, numa zona tão importante como o Saldanha, ou... É tentar que o peão seja o centro, não é? E é, não é? Os turistas, vocês aqui à frente da escola, é inconcebível que haja quatro faixas de rodagem entre o liceu e o jardim, não é? Portanto, as quatro faixas de rodagens, há a ver, era do outro lado, não é? Portanto, o jardim devia dar continuidade ao liceu, não é? É óbvio, não é? Portanto, quase. Isso era a solução ideal. Mas, no mínimo, só os transportes públicos passavam em equilíbrio. E, se calhar, bastava duas faixas, não era preciso mais. Desde quatro, íamos ganhar cerca de seis metros ou sete metros de largura do jardim, não é? Portanto, e o perigo vosso ao atravessar era muito menor, não é? Portanto, são pequenas... Lá está, são pequenos detalhes, mas que todos chamados transformam a nossa vida do dia a dia, não é? E partindo um bocadinho daquilo que já disse anteriormente, o que é que acha, se pudesse avaliar, o que é que diria da dinamização da baixa? O Edo Pátio da Galéia, o Torreio do Passo... Eu penso que todos eles são importantes, não é um, mas todo o conjunto deles, não é? Estou a fazer, como disse há bocado, a sede do Banco de Portugal, não é? E, por exemplo, só esta decisão do Banco de Portugal e da sua governação, indo ao encontro também do Plano da Câmara de Lisboa, porque a sede do Banco de Portugal teve para sair do centro e teve para ir para a zona da Praça de Espanha. Ou, eventualmente, como dizia ali o vosso colega, porque é que não podíamos imaginar que o Banco de Portugal podia ser, podia ir para a zona do aeroporto, não é? E era, quanto a nós, ou quanto a mim, era muito triste, não é? Era triste no sentido que ela está ali há 150 anos, não é? E, portanto, não faz sentido que a sede do Banco de Portugal, que está ali há 150 anos, historicamente sempre foi ali, não é? Porque era a rua do comércio, a rua do comércio era a antiga rua nova dos ferros, era a rua dos mercadores, não é? Fazia tudo, era ali que estavam os bancos, não é? Portanto, se os bancos saírem do centro da cidade é um erro, não é? Do ponto de vista institucional, do ponto de vista da representação do poder, do ponto de vista emblemático, não é? Não faz sentido ir para o Tacos Parque ou ir para o aeroporto, não é? E, portanto, ainda bem que a sede do Banco de Portugal não vai sair dali. E, portanto, com o que é que isso vai? Vai haver um museu do dinheiro, vai haver uma biblioteca, algumas das conferências do sistema europeu, inclusive no caso do presidente Trichet, pode haver cimeiras na antiga igreja, não é? Na antiga igreja de São Julião, que era até agora uma zona de parque de estacionamento dos carros do banco e de uma zona onde se punha o ouro durante anos e eram os cofres que foram realizados dentro das capelas, não é? Até assim é uma coisa de louco, não é? Numa antiga igreja e essa igreja vai ficar aberta ao público para usufruí-la como foi e do banco, como uma porta aberta do banco à cidade, não é? E, portanto, mais uma vez, são pequenos contributos que todos chamados, o Pátio da Galé, o Terreiro do Passo, tudo vai tornando a cidade cada vez mais agradável, não é? Vai dinamizando o comércio, vai dinamizando as trocas, as estruturas, os cafés, etc. Um reforço e dinamização da cidadania. Com certeza, com certeza. E, principalmente, na cidade, no seu centro, não é? Naquilo que ele representa, não é? Ou que representa a cidade, o país. E, portanto, é muito importante, até como afirmação do país e da cidade, a partir do seu centro, isso penso que é fundamental, não é? E não perder isso de vista, não é? E, portanto, eu acho que se está no bom sentido, não é? E qual é que, como é que definiu o relacionamento da população que vive em Lisboa, atualmente, com a cidade? Eu penso que houve um divórcio, não é? Houve um divórcio, eu lembro-me, eu vivi nas Avenidas Novas, na 5 de Outubro, e havia uma relação, por exemplo, vivia em casa dos meus avós, e durante 5 anos, e tinha uma relação com a cidade que, hoje em dia, se perdeu, não é? Lembro-me de ir com o meu avô, porque se reuniam com uma série de amigos ao fim da tarde, que era uma série de pessoas de uma certa idade, que se reuniam, mas que falavam sobre política, que falavam sobre os temas que lhes interessavam, não é? E, portanto, havia uma série de tortúlias, havia todo o ambiente de convívio, de cidade, de que eu penso que se perdeu, não é? Portanto, as pessoas, hoje em dia, esta ideia do condomínio fechado, portanto, perdeu-se esta troca, esta, não é? Portanto, eu gosto muito de viver na cidade, não é? Portanto, não trocava esta cidade, não é? Por nenhuma moradia, com jardim, ou com... É ótimo viver na cidade, não é? Ir ao café, conhecer as pessoas, já saber o que é que queremos, portanto, estabelecer relações, não é? De convívio, de amizade, de parceria, portanto, é bom viver aí, não é? Portanto, e é estimulante, não é? Porque, ao mesmo tempo, a cidade está-nos sempre a enriquecer, não é? Com novos conhecimentos, não é? Se vivermos isolados, é muito mais difícil, não é? Portanto, e esta ideia... Gosto muito de viver em cidade, não é? Eu acho que, portanto... E em relação a uma arquitetura mais ambientalista, em relação à arquitetura bioclimática, acha que tem-se notado mais no panorama arquitetónico português? Eu acho que é muito importante que se tenha atenção e que se cuide dela também, e tenha-se as questões ambientais e da sustentabilidade, que são inerentes à arquitetura. E, portanto, agora, mais uma vez, não de uma forma fundamentalista. E não se... Portanto, é sempre a justa adequação, não é? Portanto, quando saíram os regulamentos, por exemplo, ao vosso liceu, que tinha que ser tudo climatizado, e depois se verificarmos, que, ao instante, é impensável, que assim, não há verba para manter, não é? Ou é de tal maneira caro ir-vos investimentos, não é? Por exemplo, nós aqui vamos fazer janelas duplas só ao norte, não é? Porque pôr janelas duplas no miceu todo, não há dinheiro. Portanto, tivemos que optar, não é? Portanto, há opções, não é? Portanto, e tudo na vida temos que saber dozear, não é? Portanto, antigamente metia-se uma camisola, acho que agora, se calhar, o vosso conforto vai ser outro, não é? Mas é o que um edifício com cem anos permite, não é? Se não, partíamos o edifício todo, e o custo, não sei. Então não vale a pena, não é? Portanto, e é um bocadinho, também estava-vos a falar da sede do Banco de Portugal, também o Banco de Portugal não pode permanecer todos os serviços lá, não é? Portanto, aquele edifício, homem se manter ali, só alguns serviços é que lá podem ficar, não é? Porque aquele edifício pombalino tem uma capacidade de carga limitada, não é? Portanto, eles têm que ter capacidade de perceber qual é a justa medida. É a mesma coisa que aqui do liceu, não é? Tem que se perceber, isto para chegar a onde? Que não pode haver sempre, nós somos um país, agora são as novas energias, é óleo, é óleo que vai ser o nosso, Então, gasta-se, 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 não é? Força-se para ser que é subsidiado, não sei o quê. Depois é o gás óleo, não, o gás óleo é uma coisa, do ponto de vista da climatização, é cristal, não é? Mas, pois, não é? Portanto, acho que mais uma vez temos que ser sensatos, a flexibilidade, ser prudentes, não é? Ter uma visão alargada, pluridisciplinar, a arqueologia é importante, o paisagismo é fundamental, a biodiversidade, a sustentabilidade energética, tudo, mas com conta de peso e medida, não é? E em relação à construção e altura? Qual é a sua opinião? Também, mais uma vez, não tenho parte e primo em relação a isso, porque não? Não é possível, portanto, não me repugna nada com a construção e altura, não é? Portanto, desde que, no sítio atocado, na justa medida, na correta forma. Portanto, mais uma vez, é um tabu pensar que há uma espécie de alta, não podemos ir mais alto que o... Agora, avaliando o impacto, não é? Que muitas vezes não é meramente no local, tem de se perceber, não é? Vamos ver, nas relações com o resto da cidade, não é envolvente, não é? Não é envolvente, se calhar, mais longínqua, não é? Tem de se perceber, não é? Tem de se desenhar, tem de se perceber, não é? E, voltando ao panorama geral da arquitetura, qual é a sua visão para daqui a 10 anos, arquitetura em Portugal, mais ou menos? Obviamente, tem de ser otimista, não é? Portanto, vai, vai. Espero que no bom sentido, neste sentido, estou convencido que os arquitetos cada vez vão ter um papel mais interveniente, não é? E espero eu numa área de... No sentido que eu falava há bocado, não é a ideia do emprego e no fiscal de verificar se o regulamento está de acordo ou não, isso não interessa a nada. Portanto, é um país de regulamentos e de regras, como se isso fosse, não é? Portanto, e aí o arquiteto quase que se transforma em polícia ou jurista, não é? E, portanto, e somos um país que estamos sempre preocupados com a forma e não com a substância, não é? Ah, mas cumpre o regulamento, como se cumprir o regulamento fosse uma condição de qualidade, não é? Muitas vezes não é, não é? Por isso, acho que um arquiteto que tem que ser é um parceiro na nossa sociedade, que tenha uma visão muito pluridisciplinar, não é? E lata, que contribua para a melhoria da vida das pessoas, mas de uma forma abrangente e não redutora, não é? E que saiba discernir, caso a caso, isto não é, vamos a ver, não, daí... Vamos a ver, caso a caso, daí, vamos a ver, daí a incapacidade quase de legislar, não é? E daí também vos dizer que um plano diretor rapidamente está cadutado, não é? Porque tem que estar sempre a ser revisto, a revisto, a revisto, não é? Para poder acompanhar a evolução da cidade, não é? E é isso que se espera dos arquitetos, não é? Que saibam ler e saber olhar a evolução da sua cidade, não é? E da sociedade em que estão implementando, em que vivem, não é? Portanto, e serem úteis, não é? Isso é que é fabuloso, não é? É podermos dar aos outros, não é? Ser úteis aos outros e contribuir para a melhoria de vida dos nossos concidadãos, não é? Isso é que é tão fascinante na nossa profissão, não é? Ser úteis, não é? Ser úteis, não é? E depois o reflexo disso é ser remunerado, não é? Portanto, as pessoas valorizaram o nosso trabalho, mas é o reflexo do primeiro trabalho, não é? E as pessoas sentirem que o nosso contributo é útil, e não o empecilho, não é? Ser um chato, não é? Os tipos das regras, os tipos das polícias, não me interessa nada isso. Obrigado. 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 Obrigado.